Boa noite, boa noite meus amigos, tudo bem? Hoje eu estou vindo aqui para apresentar para vocês aí, ó Esse chumbo aí, tá? Eu estou representando agora essa marca de chumbos aí também, tá? Estou revendendo eles Quem quiser desse chumbo aí, pode me chamar aí, tá bom? Eu vou mostrar aqui, ó Esse daqui, a marca dele é Mega, tá? Esse daqui, ó, é o de 26 graus, tá? Olha lá, 1.65 E ele tem esse formato aí do desenho, ó Eu já vou abrir a lata e eu mostro aí, tá bom? E esse daqui, ó É o de 250 unidades Esse aqui tem 200, né? Porque ele é mais pesado, tá? 200 pellets, 26 graus E esse daqui, 250 pellets, 18 graus Ele é bem parecido com a marca aí Bem conhecida no mercado aí, tá? Muito bom chumbo, já testei, já usei, tá? Muito bom mesmo Se dá muito bem aí nas carabinas, aceita muito bem Tá vendo? Eles são bem selecionados também, tá? Qualquer um deles aí, tá? E esse daqui, ele é bem parecido também com o Com o Thunder Com o redesenhado, tá? Então eles são bem próximos Dessa marca aí, bem conhecida Famosa aí E esse aqui também é bem parecido com o de 18,13 Lá da marca lá, certo? Então, muito bom chumbo Vou abrir a lata aqui Deixa eu só colocar o celular aqui Que eu vou ter que... Tô com uma mão só Só um minutinho Vou apoiar o celular aqui um pouquinho Só um minutinho, pessoal Que eu vou abrir a lata aqui, tá? Enquanto isso, vocês ficam vendo aí O chumbo bem de pertinho aí Deixa eu abrir as duas latas aqui O de 26 Tá? E o de 18 Vamos lá Então... Aí, vamos lá, galera Então aqui, ó O de 18 graus Tá aqui, ó Tá vendo? O chumbo muito bom Não tem nada de amassados, tá? Chegou tudo perfeitinho, ó Tá bom? Muito bom o chumbo, ó Muito, muito bom mesmo, ó A saia dele é legal O desenho dele é bem parecido mesmo Com esse Que a gente conhece aí Quem mais conhece a marca famosa aí, ó Tá? Olha lá, ó Muito bom o chumbo, tá? 18 graus E o de 26 graus, ó Tá vendo o formato dele, ó Bem parecido com o... O Thunder, tá? Olha lá, o 26 graus, ó Tá bom? Então tá aí, galera Eu vou ter... Tenho pra fornecer aí, então Tô com bastante lata aí, ó Tô mostrando só uma parte do que eu tenho O resto tá tudo na caixa Tá bom? 26 e 18 E logo, logo Eu vou ter mais pesos também, tá? Ah, e tenho 6,35 também Pra quem quiser 6,35 também Tenho 6,35 Em pesos diferentes, tá? O 4,5 Eu preciso conferir se vai ter Tem, mas eu não sei se vai ter agora Pronta entrega, tá? E tá pra chegar mais Tá pra chegar mais aí Tá bom, galera? Então só pra mostrar pra vocês aí, ó Os chumbos aí, ó Quem tiver interessado Me chama aí Que eu vou tá fornecendo esse chumbo aí Já testei Muito bom Agrupamentos excelentes aí Com as carabinas Tá bom? Valeu, galera Boa noite Boa noite Boa noite